Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil. O setor é o principal responsável por movimentar a engrenagem da economia no município. A região possui inúmeros atrativos, nos quais o visitante pode realizar passeios de contemplação, fazer compras, participar de grandes eventos e ter muitas outras experiências. Com todo este potencial, Foz é o segundo destino de turistas estrangeiros do país, e o primeiro da região sul. No Brasil, o Dia Nacional do Turismo é comemorado em 8 de maio, em homenagem à data em que o estado do Paraná pediu que as terras próximas às cataratas do Iguaçu fossem desapropriadas, dando origem, na década de 30, ao Parque Nacional do Iguaçu. Olha, hoje 52% da atividade econômica da Foz do Iguaçu está ancorada no turismo. E veja bem, nós temos maravilha da natureza, duas maravilhas do mundo nós temos. Uma da natureza, que é as cataratas, e outra da engenharia moderna, que é a Itaipu. Nós somos uma das cidades mais conhecidas do mundo. Nós somos a cidade que mais gera a energia renovável do mundo. Então nós temos que ter o orgulho da nossa cidade, dos turistas que ela atrai, das maravilhas que ela tem e da nossa capacidade de bem receber, que nós recebemos prêmios todos os anos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.